Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores! Vamos para mais uma arte linda e fácil e muito graciosa, que é com EVA, tá bom? Então, eu escolhi esse EVA rosinha, que eu já tinha esse pedaço aqui. Lembra o copo de requeijão? Vamos precisar da parte de baixo dele. Essa manchinha é uma cola, meus amores. Quando eu fiz um trabalhinho, aí eu coloquei a cola e ela ficou, ó, cinco centímetros, tá? Tem a medida do fundo. E vamos lá! 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 Então, ficou assim, meus amores! Muito linda, né? Viu que facinho, meus amores, com EVA, tá? EVA glitter e o EVA normal, tá? Pode ser o EVA grosso ou fininho. Quanto mais pra flor, quanto mais pra flor, quanto mais fininho o EVA, eu acho muito mais gracioso, tá? O que eu usei, né? Ele, nessa flor, né? Meus amores, meus amores, meus amores? Se chama giz pastel, tá? Esse giz, né? E esse giz, né? E esse giz aqui, né? É lindo pra cabelo, né? Muito lindo, muito lindo, muito lindo pra enfeitar, muito lindo pra enfeitar quarto, porta-treco, mesas de festa, fica muito linda essa flor, meus amores. Ah, mas eu preciso de outras cores de flor, só você trocar a cor do EVA, pronto, ela vai ser maravilhosa, você vai ter uma diversidade de cores pra fazer com a mesma flor, que é super facinho fazer, vocês viram, né? Ah, mas eu não tenho nada pra derreter, no caso, o ferro, né? Eu não posso derreter ela com o EVA, com o ferro, então, faça com o isqueiro, como eu ensinei, é super facinho, vocês viram? Vocês encostam e dá aquele beliscãozinho, então, é muito fácil fazer essa flor, tá? Pra todos fazerem mesmo, e é muito linda, e só uma perolinha já basta, olha só que fofa. O par dela, meus amores, eu vendo por cinco reais, aqui em Campinas, né? O par, quando eu vendo, né? Eu vendo a cinco reais, viu? Que eu faço pra vender também, né? Então, é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, se vocês estão gostando, por favor, deixem o joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho, nunca vou cansar de agradecer, muito, muito, muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com o Jeová, um beijo, e até o próximo vídeo! Fiquem com o Jeová.